E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje galera eu vou estar ensinando como ganhar gemas grátis no Clash Royale Galera, é muito simples e muito fácil, você não precisa gastar nada do seu dinheiro, beleza galera? Esse aplicativo que está aparecendo aí na tela se encontra na Play Store, você tem que abaixar esse aplicativo galera E bom gente, antes de sair ensinando aqui como conseguir gemas grátis no Clash Royale Se você é novo no canal e ainda não é inscrito galera, eu já vou pedindo a você já se inscrever galera Ativar o sininho e deixar aquele like para eu saber que vocês estão gostando dos meus conteúdos, beleza galera? É muito simples e muito fácil conseguir gemas grátis no Clash Royale, beleza pessoal? Bom pessoal, entrando aqui no aplicativo, vocês podem ver que eu estou com 9 pontos E como faz para ganhar esses pontos galera? Está aqui em ofertas, está aqui em completo e as ofertas para ganhar pontos Vamos clicar aqui galera? Beleza galera, aqui também dá para você instalar alguns aplicativos em troca, você vai ganhar pontos Galera, aqui tem o Clash galera, que você vai ganhar 140 pontos Aqui também tem esse joguinho galera, que você vai ganhar 227 pontos Mas aqui embaixo galera, aparece um negócio em laranja Que restam apenas 35 galera Beleza? Aqui também tem outras maneiras também de você ganhar pontos Aqui também tem aqui galera, compartilhar para os seus amigos alguns aplicativos Que você também vai ganhar pontos pessoal Aqui também chama seu guide galera Que é mais fácil assim, eu acho que é mais fácil compartilhar do que instalar algum jogo galera Porque compartilhando você ganha mais pontos Aqui você vai ganhar 272 pontos Só compartilhando para os seus amigos Beleza galera? E quando você for instalar algum app galera, para você ganhar pontos Você não pode instalar e já desinstalar galera Você tem que jogar no máximo por uns 3 minutos para ganhar o ponto Beleza galera? Aqui também tem outras maneiras Tem outras maneiras galera, tem como ver vídeo para ganhar pontos também E como que eu faço para ganhar o Skift Card galera? Para comprar gemas grátis no Clash Royale É muito fácil galera Aqui tem recompensas Aqui também tem galera Aqui ó Tem a Google Play Tem o Xbox Live Vamos aqui clicar na Google Play galera Aqui beleza galera Aqui tem 10 mil pontos Para ganhar só 10 reais da Google Play galera Aqui também tem 50 reais Eu tenho que completar 50 mil pontos Para conseguir comprar esse gift card aqui da Google Play galera Mesmo eu colocando aqui para converter Não vai dar galera Porque vai aparecer Não tem um ponto suficiente Galera Só tem um 9 de ponto E vamos lá galera Aqui também tem a Xbox Live Gold Que é 10 mil pontos em um mês Vale muito a pena galera Aqui também tem 12 meses para 50 mil pontos Tem que fazer Muito fácil galera Conseguir esses pontos Então vamos aqui conseguir algum ponto aqui galera Vamos aqui Também dá para convidar seus amigos galera Está aí o meu código aparecendo aí galera É só você digitar esse código aí Que está aparecendo na tela Que você vai ganhar ponto Beleza pessoal? Então galera Vamos aqui fazer algumas Ganhar aqui ponto galera Vamos aqui Instalar aqui algum aplicativo Para a gente estar ganhando algum ponto Galera Vou fazer tudo ao vivo para vocês Beleza? Vamos instalar galera Um aplicativo aqui Que não seja um aplicativo tão pesado Vamos instalar esse aqui galera Nossa galera Esse aqui ganha mil de ponto Muito ponto galera Vamos instalar Bom galera Vamos aqui abaixar outro aplicativo Porque esse aqui Me levou para um site E deu errado Vamos aqui abaixar esse aqui O Lords Mumbai Vamos aqui galera Vamos aqui abaixar Aí galera Me levou para a Play Store E vamos aqui abaixar galera Vamos aqui Abaixar aqui Beleza? Aí galera Como eu falo Tem muitos aplicativos aqui Que são muito pesados E meu dispositivo Não vai aguentar galera Mas é só vocês abaixarem Que vocês irão ganhar Ponto fácil Beleza? E não é só abaixar E depois instalar o jogo Não galera Você tem que abaixar E jogar por um tempinho Que você vai ganhar esses pontos Beleza galera? Então é muito fácil aí galera Conseguir pontos Você pode trocar Por qualquer coisa que você quiser Galera Dá para trocar pelos Gift Card Para você ganhar De mais graças No Clash Royale E também dá para trocar Pelo Xbox Live Galera Ah mano Isso aqui vale muito a pena Galera Um mês Só 10 mil pontos Galera Vale muito a pena 3 meses Por 20 mil pontos Aqui da Google Play Galera Vou tentar juntar 50 mil pontos Para me Conseguir aí Um Gift Card De 50 reais Galera Beleza galera? Então pessoal Vou ficando com o vídeo Por aqui Esse vídeo aqui Galera Só fui mostrando Um pouco desse aplicativo Como faz para Reager mais grátis No Clash Royale E lembrando galera Que não tem nenhum hacker Para hackear o Clash Royale Beleza? Só tem alguns aplicativos Galera Que dá para trocar em pontos Se você Trocando em pontos Você ganha o Gift Card E sim você consegue Comprar algumas coisas No Clash Royale Então galera Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Fui Valeu É nóis